Por moradores no início da manhã de hoje, após tentar invadir uma casa no bairro de Mangabeira, aqui João Pessoa, a nossa Poliana Sorrentino, tem mais detalhes desse caso logo cedo na manhã de hoje, na tela, pra minha Paraíba inteira ver. Passava das 5 horas da manhã desta segunda-feira, quando a polícia militar foi acionada para um bairro de Mangabeira 3, a denúncia de que um jovem estaria invadindo residências lá no local. E esse homem está aqui, o nome dele é Adriano, ele tem 20 anos e foi pego pela população. Adriano, por que você estava invadindo essas residências? Você costuma arrombar casas no bairro de Mangabeira? Não, senhora. Eu corri porque tinha gente querendo me matar, senhora. Mas você estava no quintal de uma residência? Estava assim. Pelas informações que a gente tem, você estava tentando abrir uma janela? Negativo, senhora. Você tem 20 anos? Tenho. Já foi preso um ano? Nunca. O que você estava fazendo fora de casa tão cedo? Você é casado? Sou. Tem filhos? Tenho uma filha. Qual a idade dela? Dois meses. Minha idade. Você trabalha? Trabalhava. Como o que? Fazendo portões e grades de alumínio. Fazendo portões e grades? Postivo. Por que você entrou na casa de um morador lá de Mangabeira 3? Você estava precisando de dinheiro? Não. Eu acabei de vender minha moto. Eu tenho dinheiro alto o suficiente. Eu não tinha aqui, eu não sento a minha carteira. Por que você vendeu a moto? Está vendo alguém? Não, senhora. Pagar só alugar mesmo e ajudar a nossa terem em casa. Você mesmo mora onde? Na Lagoa Grande. Sua família está lá? Está. O que você está fazendo em João Pessoa? Dando só uma volta na casa do meu tio. Tanto? Foi o cara de Lagoa Grande que estava tentando matar ele aqui em João Pessoa, né? Não está meio confuso a história dele, não está? Primeiro ele disse, então eu pulei porque tinha gente tentando me matar. E depois de um ator de Lagoa Grande que estava aqui passeando na casa do meu tio. E depois de que é casado, é uma história meio complicada essa aí, né? Mas a polícia vai apurar os fatos. 7h26, cumprir agora outros destaques.